Aí nós temos altíssima probabilidade de estar inovando, inclusive à frente dos acontecimentos. Porque essa é a prioridade, né? Porque uma coisa é reagir rápido às mudanças, outra coisa é você se antecipar a elas. E é isso que nós temos incentivado todos e tenho certeza que os empresários do Espírito Santo estão fazendo isso no certo sentido, porque eu vi que uma diferença grande que está acontecendo no Espírito Santo em relação ao Brasil é que no Espírito Santo a gente vê mais organizações que já estão se preparando, viu, Medina? Porque no Nacional a gente vê uma lacuna imensa. É relevante, mas não está fazendo. E aqui no Espírito Santo tem um índice maior do que no Nacional de empresas que estão se preparando, sim. Estão achando relevante e estão se preparando. Está no nível ideal? Não está ainda. Tem uma lacuna. Mas existe um diferencial no Espírito Santo que você, talvez, se o pessoal aí nasce bem no Espírito Santo e na Gazeta, talvez vocês saibam mais de por que isso é diferente no Espírito Santo, né? Ó, você sabe, Oscar, que eu sou paulista, né? Então eu me sinto totalmente confortável em fazer isso. O Espírito Santo, ele é, enfim, o Espírito Santo está no Sudeste, ele é divisa com o Rio de Janeiro, né? E eu toda vez que eu venho fazer alguma palestra aqui, eu sempre falo que um dos azares do Brasil, na minha opinião, é que o Brasil resolveu ser menos Espírito Santo e mais Rio de Janeiro. Porque o Espírito Santo, ele, para algumas coisas, ele está tão à frente dos outros estados, que é uma pena que, de maneira geral, a gente continue achando que o esquema Rio de Janeiro, né? O esquema, quando eu falo esquema, é na parte pejorativa de achar que tudo se acerta, de que tudo dá um jeito, de que lá na frente a coisa dá... Esse improviso brasileiro, mas que é um improviso carioca também, para algumas coisas, né? Aqui o Estado, ele, por exemplo, ele é o único Estado brasileiro que controla as contas públicas desde sempre, né? Todos os secretários do Tesouro do país estão daqui, não é coincidência. O Estado tem um fundo soberano, o Estado se preocupa com as novas gerações, né? Então tem uma grana guardada que não é usado... Em qualquer Estado do Brasil, seria usado para qualquer coisa. Aqui não, está sendo pensado o que vai ser feito com ele um dia, para usar da melhor maneira possível. Mas ainda reverbera pouco, a gente ainda fica no glamour da novela do Leblon, de achar que, pô, que no final tudo dá certo, porque sempre tem um final feliz. E eu acho isso... Eu não sou capixaba, então eu me sinto à vontade de falar, é uma pena para o país. A gente deveria... O país seria melhor se a gente fosse mais Espírito Santo e menos Rio de Janeiro. Mas voltando...